As cenas se multiplicam pelo país e são de cortar o coração. Em Santa Catarina, um cachorro foi encontrado vivo dentro de um saco de lixo, em Minas Gerais. Um animal paraplégico também foi abandonado em uma estrada vicinal sem água e comida. Gatos foram encontrados e resgatados de um lixão. Os animais são entregues à própria sorte, seres indefesos, ainda filhotes ou doentes, deixados para trás. No Brasil, abandonar animais é crime desde 1998, mas foi a partir de 2020 que as punições ficaram ainda mais rigorosas com a aprovação de uma nova lei federal. A punição prevista para esse tipo de crime pode chegar a até cinco anos de prisão. Esse é um problema grave que se multiplica pelo país. Aqui na capital piauiense, na avenida Marechal Castelo Branco, é muito comum encontrarmos cães e gatos abandonados. Nesse caso aqui, os protetores montaram uma infraestrutura mínima com abrigo, alimentação e água para os animais. Mas nem sempre essa reposição é feita. Eles ficam expostos o dia inteiro aos perigos da rua. Muito mais do que um abrigo provisório, esses animais precisam de um lar. O Piauí vai implantar uma nova ferramenta para combater os maus-tratos a animais. É o DISC Denúncia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima, por ligação ou mensagens de texto, através do aplicativo WhatsApp. Essa nova plataforma vai se unir à outra, da Delegacia de Proteção e Defesa ao Meio Ambiente da Polícia Civil, para a proteção e defesa dos animais. Avançamos na prevenção no ano passado e nesse ano e agora vamos enfrentar a questão da repressão, dos crimes e de abandonos aos animais, principalmente os animais domésticos, cães e gatos. Então o governo do estado terá um protocolo integrado que envolve esse atendimento, desde a primeira abordagem até também capacitação de policiais militares, da Polícia Civil, aumentando também a chance de a gente conseguir punir efetivamente quem comete crime contra os animais. De 2022 até o ano passado, o estado registrou mais de 800 casos de maus-tratos a animais. Esses crimes envolvem desde o abandono até agressões físicas e a morte. São em média dois casos graves por dia. Teresina, União, Parnaíba, Floriano e Valença concentram mais de 90% dos casos.